Fala minha gente, beleza pura? Esse é Rise of Venice e aí está Brisa Furiosa, mais uma vez nós terminamos e começamos um episódio por Antioquia, por sinal de que gostamos dessa cidade, sinal de que essa cidade é importante para nós. Muito bem, eu queria agradecer a participação dos nossos inscritos nessa série e nas outras também, claro, e um dos nossos inscritos também deixou a instrução da gente fazer um comércio numa cidade em que não tenha frutas, que seja uma coisa que seja ligada, seja complementar, essa é a palavra que eu estava buscando, uma cidade com a outra e de repente Antioquia seria uma boa oportunidade, mas no caso, agora, no momento exato, nós não podemos fazer porque nós temos que alcançar, eu acho, o ranking seguinte ainda para podermos fazer negócios em outras cidades, no momento exato nós só podemos fazer negócios em Veneza, certo? Então, para alcançar o próximo ranking, a gente tem que fazer comércio, fazer grana, está aqui, mais nada, fazer grana, 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 estamos a 70% já, 69%, então partiu galera, aqui fruta, a gente está cheio de fruta, vamos vender, vamos vender a senha, é claro, ok, show de bola, a gente pode comprar, ok, a gente pode comprar essas duas situações aqui, grana e madeira, ótimo, perfeito, já foi, e com isso a gente parte para Famagusta, como é o nosso hábito, a gente já está acostumado, embora todo mundo aqui esteja precisando de madeira, o que acontece, Veneza está com, vamos dar uma olhada em Veneza, galera, Depósito Tá bom, mas a gente não vai descansar não A gente tá trabalhando, meu amigo Aqui em Veneza, galera O estoque, vamos dar uma olhada Tem muita fruta já A visão geral Aqui a gente pode botar 500 A gente já tá com 164 Então tem sempre que Que esvaziar esse depósito Não pode deixar chegar a 500 Eu não queria comprar outro barco agora Porque Eu tô achando que A gente tinha que se concentrar aqui Em ganhar dinheiro, ok? E ganhando grana A gente, né Passando de ranking Pra ser mais exato, a gente faria Outros investimentos Acho que no momento agora A gente tinha que Conseguir passar de ranking Certo? Ok Fama gusta Fama gusta Me gusta Madeira Aqui Ótimo Sinal de que a gente vai viajar um pouco ali Pelo Oriente Médio Também Pra vender Não, vamos vender tudo Tá bom Fruta Que não é o caso Nem grão Aqui é o caso da gente comprar Azeite Só que tá caro Tá caro Tá caro Tá caro Outra situação A gente tá com o nosso capitão Pronto pra fazer mais um upgrade Vamos fazer um upgrade No nosso capitão Tomaz Tomaz O'Donate Tomaz O'Donate Vai ser Tava pensando Olho de águia Pra gente fazer mais exploração Cada ponto Aumenta o alcance Divisando com o boi Se a gente for fazer exploração Vai ser legal isso, né Vamos aceitar Tá bom Tomaz O'Donate Precisamos de 14 mil Vamos fazer dinheiro Esse é o objetivo No momento 66 Aqui vende Aqui não é o lugar De frutas Aqui também não é o lugar De azeite Mas bom A gente compra então Essa é uma cidade de compras Legal A gente pode comprar Inclusive vinho aqui Um pouquinho Bem pouquinho Quase nada Tá bom Vamos a Atenas Vamos em Atenas Sim Porque faz um tempo Que a gente não vai em Atenas Ótimo Atenas Podemos vender alguma coisa Podemos vender frutas Ó Já é um negócio aqui ó Atenas vende fruta E vende azeite Eu acho que Veneza Faz azeite também, né E Atenas Tem vinho Legal Se a gente subir com vinho Vai ser legal Subir com vinho E porcelana Aqui Vinho É, vende Melhor ainda Porcelana Essa cidade tem Sempre uma quantidade Boa de porcelana Pra gente comprar Fruta Boa quantidade pra vender Grão A gente chama Fundo aqui no grão Ok A gente tá com o barco lotado Vamos meter o pé Pra Veneza Andiamo Vamos Vamos, vamos Capite Andiamo Presto Vai, vai, vai Meu filho Isso Cheio de comerciante Cheio de barquinho O pau tá quebrando Veneza Agora galera Vende grão Ó Vende tudo Show de bola Não A porcelana A gente vende Só um pouquinho Ok Não tem importância Vamos para o depósito Depósito Toda a porcelana No depósito Toda a fruta No barco Ok Ótimo Então nós temos aqui Vamos ver aqui 176 Vamos na cidade A gente completa Com azeite Talvez Tá legal Uhum Então tá aí Barco cheio Vamos meter o pé Vamos para a Zara Zara será? Zara É isso mesmo Então tá aí galera Tá aí Tá rolando bonito A gente pegou as frutas Todas em Veneza Agora vamos vendê-las Ok Zara Zara Hum Dá para vender Bastante fruta Bastante Ok Vendemos bastante fruta É E em Zara A gente pode vender Também azeite Então Zara é sempre bom Sempre um bom porto Né Olha que quantidade De fantástica De cerâmica Que a gente pode comprar Em Zara também Vamos comprar até mais É Isso aí Ok Então o barco Tá quase lotadão Vamos botar um pouquinho De madeira Show de bola Partiu Nós temos madeira Frutas E Tudo mais Pra onde nós vamos Com isto Durazo Né Não Durazo faz fruta Vamos ver se a gente pode vender fruta Aqui Não Ragusa Não Vamos pra Corone Direto Ó Vamos Vamos pra Corone Ok Partiu Partiu pra Corone Vamos ver aqui Os dias se passando Vamos dar uma volta Em Veneza Né Não precisa O barco tá indo Ele tá lá no caminho dele A gente só tá dando uma volta Aqui em Veneza Vendo Como é que tá o comércio Olha aqui De acordo com O que os dias vão passando As pessoas vão consumindo A mercadoria A gente pode voltar na cidade E vender Vendê-las Né Ó Que beleza Aí ó Veneza E a gente vai ganhando dinheiro Assim a gente vai fazendo O ranking Mais rapidamente Certo Ok Muito bem Né 5 de agosto 6 de agosto Corone Legal Chegamos em Corone Em Corone A gente pode Vender fruta Mais um pouquinho Tá aí Ok Corone Vendemos fruta Em Corone A gente pode Comprar cerâmica E grão Né E vender madeira Pronto Cerâmica De Corone Tradicional E grãos Ok Será que a gente vai em Atenas? Não Será que a gente vai pra Antioquia? O porto mais amigo do mundo Vamos pra Antioquia sim Isso Mas Antes Vamos dar uma passada aqui Na nossa terra natal E fazer um comércio Não tá na hora ainda Ok Segue a rima Muito bem Muito bom Vamos pra Antioquia Feliz da vida Fazer o nosso comércio De frutas Uau Legal Ó É tão maravilhosamente bom assim Vamos encher de fruta aqui Antioquia A gente vai marcando o terreno A gente vai botar a mercadoria um pouco mais barata Pra dificultar o trabalho da concorrência Ok Vamos ser Vamos ser agressivos Aqui Aqui em Antioquia Vamos firmar o pé aqui Certo? 99% 99% Olha lá O que a gente pode vender? A gente pode vender A cerâmica 100% Ok Comerciante Ok Progresso 100% Vamos em Veneza É isso? Todos requisitos Veneza Cadê Veneza? Tá aqui Veneza galera Agora Vamos para o Senado De Veneza Ok Avanço Vote para alcançar a classificação De atacadista Agora a gente vai ser Atacadista Iniciar Vamos lá galera Vamos voltar aí Quero ver o valor de vocês Isso Bateu palma Gostou Tá todo mundo gostando Isso aí não gostou Nem gostou Legal Ótimo Perfeito Quase unanimidade total Uau 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 Atacadista Permissão de ter Dois comboios Em celebração A sua promoção O número de famílias ricas Tomou providência Para que você consiga Uma licença de construção Em Constantinopla Ah Ah é assim É Puta Madre É assim É Tá Tá legal Então a gente tem Construção aqui Permissão de construção Em Constantinopla Então vamos dar uma chegada Em Constantinopla É Bom Tá Tá Vou aceitar Foi dado A gente tem que aceitar Legal O que a gente pode fazer Em Constantinopla Fruta Sal Tá Corda Lista de mercadoria Opa Abriu tudo Não Né Peraí Peraí Sem confusão Sem doideira Meu Deus Será que a gente pode Comercializar tudo Não Não Vamos ver isso com calma Vamos ver isso com calma A gente vai ter que ir em Constantinopla Essa que é a jogada Vamos ver o nosso barco Primeiro Tô perdido Tô emocionado Antioquia Ok A gente vendeu as frutas Tá A gente vendeu a cerâmica Ok Tá legal A gente pode comprar madeira E a gente pode comprar grão Nem Nem muito Tá legal Não A gente não abriu nada A gente não abriu nada Na verdade Galera A gente só pode comercializar Isso mesmo aqui Tá Então sem Sem empolgação total A gente vai lá Em Constantinopla A gente vai lá Com o nosso barqueiro O nosso barquito Resta saber Se essas mercadorias São interessantes Para Constantinopla O barco não tá cheio 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 É Fruta Constantinopla faz fruta Eu acho Não é interessante Chegar com fruta Em Constantinopla Não Não é É Fama Augusta faz fruta Faz fruta Quem não faz fruta aqui Hum Todo mundo faz fruta É Acre Não né Não faz fruta Vamos dar uma banda Rápida no Acre Tá Ok Então A gente tem autorização Para fazer dois comboios Certo Agora Então galera A gente vai chegar No mestre do porto Comboio Você só pode visitar O mestre do porto Selecionar um comboio Tá 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 legal Arsenal 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 Catedral Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos chegar aqui em Venedes Arsenal A gente pode comprar um barco Uma caravela Um down Outro down E um brig Brig Ou uma chalupa Ou um carvel Ou um down Brig Chalupa Vamos ver aqui Eu quero saber isso aqui Carga Né Carga 200 O brig A chalupa É 200 O carvel Tá 200 O brig Ok A gente pra passar de ranking Tem que conseguir Tá Riqueza tal Down A gente não pode comprar um down Para comprar isso Você precisa de classificação Mercadora Classificação de mercadora Que classificação feia é essa? Ok Barão Essa é bonita Essa classificação Então a gente pode comprar Uma chalupa Né E um brig Brig Capacidade de manobra Tá Canhões Tá Quantidade Pontos de vida Manutenção diária Brig E chalupa Só tô vendo a diferença aqui O brig É bem mais barato Né Ah não A chalupa é mais barata Por quê? Porque o brig Pode carregar mais canhões O brig Tem velocidade maior Não A chalupa Tem a mesma velocidade O brig Pode carregar mais marinheiros Mais canhões O brig É um pouco mais de guerra Vamos pegar um brig Então Né galera Vamos 76 mil Vamos pegar um brig Comprar Ou construir A gente pode construir também Né Que aí vai 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 rolar alguns dias Pra gente construir Chalupa Brig Deixa eu ver aqui Custo e duração Hum Não é jogo não A gente não Não é jogo É As mercadorias necessárias Pra construção Na vida Devem estar em estoque Na data Não Não é jogo não Vamos comprar mesmo Vamos comprar mesmo Vamos comprar Vamos comprar uma chalupa Então Né galera Comprar uma chalupa Mais baratinho Pronto Será Meu Deus É isso aí mesmo Chalupa Pronto Compramos uma chalupa É Legal Chalupa Agora Acho que a gente tem que ir No Mestre do Porto Tá Navios Chalupa Ok Como você gostaria De nomear o comboio Hum O nomear o comboio O capitão No experiente Ricardo Grosso Oferece para se oferecer A serviço Como capitão Hum E agora galera O nome do comboio Vai ser Vai ser Vai ser Coqueral Não Vai ser O outro é Brisa Furiosa Esse vai ser Ventania 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 Pronto Vai ser Ventania Formar o comboio Comboio Ventania Eita Não tá muito bom não Mas aí Tô aceitando nomes Sugestão para o nome O nome do comboio Não gostei de Ventania Mas eu não vou ficar perdendo tempo Aqui no No Porto Ok Ventania Porto Não desmantelar o comboio Não cancelar Porto Ok Ventania Muito bem Então tá aqui galera Conseguimos Estamos com o Ventania No Porto É Ancorado Comboio Ventania Muito bem Comércio O Ventania Vai pegar agora As Mercadorias Que estão disponíveis No nosso estoque Certo Cerâmica Peraí Antes disso A gente pode vender Essa cerâmica Não é a jogo Vender A gente pega ela Ótimo Então tá aí Ventania Tá com Com isso aqui De mercadoria Certo Vamos botar mais Vamos botar mais Comércio 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 Mais fruta Não é porque a gente Tá com fruta Aqui porque a gente Vai deixar de comprar fruta Não Vamos comprar fruta Vamos comprar Mais azeite Ok Perfeito Andiamo Perfecione Estamos com Bastante frutas Azeite E Cerâmica Vamos aqui em Zara Que a gente vende De alguma coisa Chegamos Peraí Chegamos aqui também É No Acre Acre A gente pode Vender fruta Foi pra Isso que a gente Veio aqui Ó Não tá tão fácil Assim de vender Essas frutitas Não Vamos lá Vendemos fruta Ótimo Perfeito Maravilhoso Vendemos Grãos Legal É Aqui a gente Compra cerâmica Aqui a gente Compra vinho Nada É Um pouquinho De cerâmica Também nada Hum Olala Tá bom Deixa pra lá Tá ruim aqui O negócio No Acre Como é isso aqui Alexandria 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 Será que a gente consegue Pular de ranking Nesse episódio Não sei Alexandria Galera A gente deve dar um pulo Aqui Não A gente tá com cerâmica Tá tudo bem Aqui faz fruta Faz né Hum Será que a gente vai direto Pra Cândia Vamos direto Mas tem um comboio Saindo pra lá Hum Peraí 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 Vamos pensar Pensar Vamos vender Essa fruta Aqui Vamos vender fruta Aqui Vamos vender fruta Aqui É Não Agora a gente tem Um outro navio Inzara Comércio Peraí 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 Não é Não é assim É Combonho corado Ventania Comércio Comércio Ótimo O Ventania Vai vender o azeite Todo Vai vender a fruta Quase toda Perfeito Vendemos Tá aí Ventania vai continuar O seu Trajeto Comprando madeira E um pouco mais de Cerâmica Uau Muita cerâmica Muita cerâmica Legal Bom Vamos ver se vai ser legal Vamos ver Não vou passar em Corone Durazo Vamos fazer Ragusa Durazo Vamos fazer essas duas Vamos Vamos fazer essas duas Vamos fazer essas duas Tranquila E o nosso outro barco Tá aqui É Brisa Furiosa Ok Aqui nós temos Ventania Então galera Eu vou Pedir a sugestão de vocês Para o nome de Ventania Não sei que vocês tenham gostado Desse nome Né Senão a gente troca A gente troca Né Ou então eu vou pensar também É Se vocês gostaram muito de Ventania A gente deixa Ventania Se vocês tiverem Sugestões A gente troca até os dois Mas Brisa Furiosa Eu acho que pegou Eu acho que tá legal Ventania Não sei se é um nome legal Pra barco Não sei Não sei Bom As sugestões estão abertas Tá Para o nome do nosso No nosso comboio Então No próximo episódio Eu espero que a gente vai passar Para o próximo ranking Né É Bom Tá muito bonita essa série Tá uma maravilha Eu queria mais uma vez Agradecer a participação De vocês todos Né Agora nós temos dois comboios O bicho vai pegar Valeu galera Um beijo Um abraço E até a próxima Fui